Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, mais um sonho realizado. Eu queria muito esse cavalo. Esse cavalo é dessa linha Lula e Amazona. A boneca em si eu não gosto, né, assim, muito, mas o cavalo é super realista, gente, o tamanho bom, ele é articulado. E eu queria esse aqui, que é o marrom com a crina, meio loura. Gente, ele é muito lindo. E os acessórios que vêm também são maravilhosos. Mas eu vou abrir o cavalinho e vou aproveitar, com certeza, a bota da boneca, a blusa. E a boneca provavelmente vai seguir pra doação, né? Mas, gente, olha que coisa mais linda, que coisa mais linda! Esse cavalo já tem nome, o cavalo dele é cavalo de fogo. E eu vou fazer a demonstração da barba em cima dele, pra ver se fica bom pra vocês acompanharem comigo, tá bom? Então vamos abrir tudinho? Vem comigo! Bom, gente, então o cavalo agora está do lado de fora. Eu tive que dar uma pequena pausa, uma interrupção no vídeo, porque eu comecei a gravar esse vídeo de manhã. E essa segunda etapa agora vai ser à tarde. Então, é a correria do dia a dia, gente. A gente faz do jeito que dá, né? Então esse é o cavalo. Gente, ele é lindo! Lindo! Do lado de fora da caixa, ele é mais maravilhoso ainda. Ele tem essa... o... freio, né? Aqui, que ele vai pra frente ou vai pra trás pra puxar o cavalo também. Ele vem com a sela marrom. Ela sai. Tudo nesse cavalo é colocado, não tem nada pintado. Então é muito lindo, tá, gente? Tá vendo aqui a barrigueira dele, ó? Ela sai, se você quiser tirar a sela. As pernas dele se locomovem pra trás. Todas as duas. E as dianteiras também, ó. Ela vai pra frente, vai pra trás e dobra no joelho e no casco. Olha que gracinha, gente! Então ela tem esse movimento, ele é bem articulado. Ó, tá vendo? Ele tem esses movimentos. E a cabeça dele também, ó. Ele abaixa a cabeça e levanta. Então é bem legal. Bem, bem legal pra brincar mesmo com ele. Bom, gente, a boneca Lully, que veio com ele originalmente, é essa daqui, né? Ela é muito bonitinha, o rostinho, tá vendo? É uma gracinha. Tem um corpinho bonzinho, né? Legalzinho até. Mas assim, gente, eu achei incrível isso aqui, ó. O pezinho dela tem uma articulação no pé. Que legal, né? Mas não é o tipo de corpinho que... Ó, os pontos de articulação aqui, aqui, no joelho. Então pra brincar, ela abre bem a perninha também, se ela precisar montar no cavalinho. É uma articulação legal. Mas essa daqui só vai seguir pra doação. Olha o rostinho dela, que gracinha. Ela é bonita, né? É bonitinha. Eu gosto dessas bonequinhas. Mas não é o meu foco, então não, né? O que que eu fiz? Tirei a roupinha que veio com a Lully e já coloquei aqui na Tânia, ó. A bota, gente, achei linda a bota. Olha que graça essa bota. Tá dando pra vocês verem o detalhe? Olha que lindinha, né? Uma bota super texana, super country. Bem montaria mesmo. E aí eu vesti a roupinha que veio na Lully aqui no corpinho meditimuco da Tânia, só pra vocês verem. Dá pra usar esse modelito. Ficou legal também. É tipo uma elanca esse tecidinho. E a blusinha, achei linda, gente. Tem a manguinha um pouco bufante aqui, ó. Tá vendo? Vermelhinha com o velcro atrás. Achei que a blusinha é bem bonitinha. Acho que vou usar em muito look essa blusinha aqui. E a Tânia, né, que é a nossa agrônoma aqui da família Reutemann, vai estar montando no cavalinho pra vocês verem. Mas antes, deixa a Tânia aqui, conversando com o cavalo. Eu vou mostrar os acessórios. Ui, ui, não caiam, não caiam. Não caiam. Vou mostrar os acessórios que vieram, ó. Então a bota e a roupinha, né, que eu já mostrei. Veio também nesse playset um... Como é que chama? Um troféu, caso ele seja um cavalo de provas, né? Um chapéuzinho desse de hipismo. Eu só não gostei de ser rosa, porque além de não combinar com o look que veio com a boneca, né, podia ser marrom esse chapéuzinho. Acho que eu ia gostar mais, ou até preto. Mas vamos colocar aqui na cabecinha da Tânia só pra vocês verem. Ó. Ele é bem grandinho, assim. Fica meio folgadinho na cabeça, mas dá bem, tá vendo? Bonitinho também. Tudo é válido, né, gente? A gente gosta de olhar tudo que vem nos play sets, justamente pra ver se tem muitas coisas que valem a pena. Tem a varinha também, de hipismo. Olha que bonitinha. Linda essa varinha. Cabe na mãozinha dela. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Cabe perfeito na mãozinha da DOL, ó. Da Tânia, tá vendo? Cabe bem. Além disso, veio um binóculo. Que bonitinho. Bem realista. Só também, volto a falar, né? Assim como o chapéu rosa eu não gostei, esse binóculo podia ser preto, gente. Ficaria mega realista esse binóculinho preto, porque ele tem até o botão do foco aqui, ó, tá vendo? Muito bonitinho, ó. Muito lindinho. Proporcional. Mas podia ser preto, né? Acho que vou pintar ele. Vou ver o que eu faço. Mas lindo. Também adorei esse acessório. Um balde pra carregar a água e a ração do cavalo. Eu creio que eu não vou usar muito pra isso. Vou usar esse balde, acho que na lavanderia lá da casinha. Na lavanderia da Barbie. Mas é bonitinho, olha. A alça dobra, né? Então é um balde. Um cantil de água. Ó. Uh! Peraí, gente. Calma. Um cantil de água. Muito bonitinho também. É ótimo, né? Essas coisas eu adoro quando vem esses detalhes. E o acessório que eu mais me apaixonei, gente. Que é uma marmitazinha, tá? Deixa eu abrir aqui. Peraí, como é que é? Aqui. Ó. Você abre aqui. Puxa. Dentro da marmita vem três talheres. Gente, olha isso! Uma faca, colher e garfo. Bem proporcional, tá? Pra Barbie. Vou colocar a mãozinha dela aqui pra vocês. Ó. Bem proporcional. Tá vendo? Muito fofa essa marmita. Gente, achei linda, linda, linda. Pra mim vale só por causa desses detalhes. Muito linda, né? E a marmitinha fecha. Se você aperta aqui, ela fica fechadinha. Tá? Também não entendi muito o porquê dessa marmita nesse playset. Mas assim, adorei que veio. Porque eu achei ela linda. E tudo mais. Então, vamos colocar aqui os acessórios. E agora, gente, eu vou mostrar. Fazer assim pra ficar mais alto, né? Mostrar pra vocês a barba em cima do cavalo. Vem cá, Tânia. Vamos montar. Põe o pezinho aqui. Um, dois e... Virou! Aê! Peraí. Deixa eu já sentar a Tânia. Sentadinha. Isso, Tânia. Vamos virar agora aqui o freio pra trás. Pra você segurar. Olha que graça, gente. Que gracinha. E ele abaixa a cabeça, levanta, né? De acordo com o que precisar. Ele faz pose, faz reverência, ó. Ó, gente, olha isso. Ele é treinado. Ele é treinadinho. Que gracinha de cavalo. Muito bonitinho. Já fiz umas fotos com a Tânia em cima dele hoje. Olha a proporção do corpinho. Ficou muito bom. Tá vendo? Ficou muito bom. Ó. Virando aqui pra vocês verem ela em cima da cela. Ó. Ficou muito legal. Muito, muito legal. E é isso, gente. Ai. Fica aqui. Tânia. Calma. Dá um abraço nele. Ai, olha o carinho dela com ele, gente. Eu ainda não decidi se esse cavalo vai ser da Tânia ou se esse cavalo vai ser da Laura. A Tânia é apaixonada, né? Se for a Laura, a dona do cavalo, a Tânia vai ser a cuidadora dele, tá? Vai ser quem toma conta. Ainda não defini. Mas, enfim. Adorei. Espero que vocês também tenham curtido. Se vocês gostaram, deixe seu like. Comente aí. Se você gosta de vídeos de play sets. Agora, eu vou fazer um tour aqui bem pertinho do cavalo. Pra vocês verem os detalhes dele de rosto. Olha o olho dele que bem visto, gente. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Muito estranho. A boca. As narinas. As orelhas. Olha aqui na frente. Ele tem a cara branca. A crina dele é meio... Esse tom aqui meio claro. Muito linda a crina. Bem cedosinha. Muito bem cuidado, né? Ó. A cela. Aqui a anca do cavalo. E o rabão do cavalo. Também bem realista esse rabo, ó. Um comprimento bem real. Lindo, né, gente? Então tá bom. Olha, ele enxoa aqui. Pra levar perto dele, porque ele vai ficar bravinho. Ele é bravo e ele é um assunto. A gente sabe que ele é uma coisa às vezes estranha, né? O animal estranha. Ah, sim. Ele pode ficar um pouco assustado. Assustado, sim. Mas bravo nunca, porque... Ai, ele é muito massa. Meu melhor amigão, né, amigão? O nome dele é cavalo de fogo. Né, fogão? Ai, que lindo. Gente, então tá bom. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, comente aí. Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos, amiguinhos, todo mundo. E nos sigam também lá no Instagram, tá bom? Barbie Hoitman é o nosso Instagram. Tem foto todos os dias. Inclusive, já tem foto aqui do cavalo de fogo lá, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Sou nascida no campo, filha do interior. Tchau. Tchau.